Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no The Sims 4, bora lá continuar com nossa série. E muito obrigado pelas sugestões de todos aí, galera. Muita coisa legal pra gente fazer aqui, começando por alinhar as mesas. Ué? Vocês falaram que podia juntar elas? É, não dá não, galera. Puxa vida, achei que daria. Tem alguma forma pra juntar elas? É, tipo, dá pra deixar assim, né? Mas... Né, né? Só isso também, né, galera? Ah, enfim, essa parada... Ah, tá. Eu vou mexer aqui no modo construção primeiramente, pessoal. Ahn... Deixa eu ver quantos... Nossa, eu tenho 809 de dinheiro, velho. Que isso? Isso porque eu falei que a gente tava bem de dinheiro, hein? Tá. Uma aqui e uma aqui, ó. Por que vocês me falaram pra colocar uma pia lá fora também, né? Não tem dinheiro. Não tem, não tem. Colocar uma pia mais simples... Nossa, parece uma... Ah, não. Isso aqui ficou zoado, velho. Aí. Eu vendi... Tá, não vai ter dinheiro... Não vamos ter dinheiro agora, galera. A não ser que... A gente tenha coisas aqui no inventário da família. Olha! Que louco, velho. Caraca, tá. E essa TV, será que é melhor do que a minha? Quanto que a minha vale? 2.800. É... Mas ela é igual. É igual, será? Vou fazer o seguinte, eu vou vender essa. Deixar essa daqui aqui. Perfeito. E agora a gente pode colocar o PC aqui. Vender essa mesa feinha, galera. Nossa, eu vendi a cadeira junto também. Que droga. Será que é por causa do quadro ou o quê? Que zoado, velho. Bom, não deve ser o quadro, mas enfim. Era o quadro. Esse quadro meia nada a ver ali, né? Quadro de frutas. Minha, nossa. Ah, faltou uma coisa, galera. Uma cadeira igual a essa. Essa cadeira é super cara, né? Mas dane-se. Compramos. Ó, dá pra ativar a hora emocional ali. Ficou louco os PCs ali, hein, galera? Beleza, vou esperar o pessoal chegar do trabalho, galera. Porque daí, né... Ah, deixa eu fazer o Mike pintar. Vocês falaram que a carreira de pintor é boa também, né? Vou esperar o pessoal chegar do trabalho, porque daí a gente ganha um dinheiro legal e já dá pra começar a brincar aí, né? Novamente. Então, só esperar o Mike também virar um artista. Olha! Muito bom. Ô, Mike, você já vendeu aí? Vender. Vamos lucrar com essa parada aí, velho. Que isso? Vamos ver aqui o humor do Mike. Ele está começando a ficar com fome. Minha nossa, o que que está pintando, Mike? O que será isso? Deixa eu dar duro aqui no trabalho. Ah, já coloquei. Então, beleza. De boa. Ele está quase terminando aqui o quadro. Terminou. Muito bonito esse teu quadro, Mike. É uma fruta, mano. Minha nossa. Tá. O Nicolas chegou da aula, galera. Vamos cuidar dele. Não é difícil cuidar do Nicolas. É só mandar ele dormir, né? Mike? Você está com fome, mano? Vamos grelhar a paradinha aqui, ó. Cachorro quente vegetariano. Do que que é feita a salsicha? Olha, ele está inspirado, galera. Ó, a salsicha aqui feita de vegetais, né? Só pode. Opa, 1.440. Eu cheguei em casa, né? Minha nossa, eu ganho muito dinheiro. Vamos jogar. Pior que ele está com sono, né? Beleza. Depois que ele acordar, ele vai jogar. Nosso dinheiro já subiu. E o que mais que vocês me falaram que eu estou tentando lembrar? Tá. Vamos lá, galera. Me pediram para colocar lustre no banheiro, né? Opa, não era isso, não? Porque o pessoal está usando o banheiro aqui no modo econômico, né? Tudo no escuro. Beleza. O que mais? Ah, me falaram aqui sobre o modo construção, né? Eu podia ter feito isso, ter pego este cômodo aqui, ó. Na verdade, são cômodos diferentes, né? E arrastá-los... Opa. Arrastá-los aqui. Aí. Dá até para vir mais, ó. Nossa, vai ficar meio bizarro isso. Ficou para frente, né? A parada, mas de boa. Vamos aproveitar esse espaço. Nossa, esse quarto do Nicolas ficou insano, galera. Esse quarto também ficou insano. Ah, deixa eu ver uma coisa. É, realmente ele ficou maior do que os outros. Mas, né, a gente pode pensar em outra coisa para fazer aí, em vez de quartos, né? Beleza. Outra coisa, galera. Pilares. Deixa eu ver um pilar aqui que combina com a nossa casa. Esse daqui combina, hein? Quanto que custa esse? 215. Tá, vamos nesse mesmo. Vamos ver uma paradinha aqui, ó. Hum... Ué, velho. Me falaram para colocar pilar aqui. Porque daí daria para a gente... Colocar um telhado aqui. Mas estou com algumas dificuldades, hein? Vamos ver. Caraca, velho. E aí? Aí, deu. Vamos tentar puxar esse telhado. Ficou certo. E aí, ficou certo. Mas a parada ficou bem zoada, hein, galera? Aê. Nossa, ficou totalmente zoado isso daqui, ó. Atravessando a parede ali, velho. Como assim? Aqui ele fica voando daí, né? Tá, calma aí. Vamos ajeitar esse troço. Ai, ai. Tá difícil, hein? Nossa, velho. Calma aí. Primeiro que eu arranquei todas as janelas ali, né? Minha, nossa. Só se eu colocar assim... Vim até aqui... E esticar ele. Nossa, ficou muito zoado isso. Não, é esse telhado, não. Vamos ver este. Vamos ver. Meu Deus, velho. Eu tô meio sem noção aqui pra parada, hein? Aí. O problema é que ele zoou tudo, velho. Olha isso. É, galera. Essa parada do telhado não foi uma boa, hein? Vamos ver que eu abaixasse bem, assim. E desse uma diminuída aqui, ó. É, ficou legal até. Vamos ver aqui, ó. Ficou interessante, né, galera? Tá, vamos voltar para baixo. Deixa eu pegar mais um pilar, porque tá estranho ali, né? Só um pilar não iria sustentar isso daqui, não. Mais dois, eu acho que sim. Colocar um pilar aqui. A churrasqueira, acho que ela pode vir pra cá. E a gente coloca mais um... Aqui, ó. É, só aqui que dá pra pôr. É, galera. Ficou meio zoadinho. Não sei. Pintar aqui, beleza. E show. Show. Deixa eu ver uma coisa. É, ficou meio zoada a parada, né? Ficou meio zoadinho. Eita. Que porcaria é essa? Ficou muito estranho isso que eu fiz, galera. Sério mesmo. Caraca, velho. Não é nada fácil fazer um telhado. Tá, e aí? Que que é essa parada aqui, velho? Que ficou? Hum. A gente pode tirar esses pilares, né? Seria uma alternativa. Ó. Ficaria assim, né? Meu Deus, eu vendi o telhado de cima, velho. Não dá nem pra... Ai, meu Deus do céu. Como assim? É, vamos lá tentar refazer. Nem era assim o telhado, né? Mas de boa. Vamos abaixar bem, que o nosso telhado nem era tão alto. Aê. Meu Deus, que zoada que ficou, hein? Ué. Que isso, velho? Eu me confundi muito aqui, galera. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Eu só tinha excluído um aqui, no caso. Tá. A gente pode colocar este aqui na frente. Ou não, a gente pode tentar colocar este daqui. Será que fica legal? É, fica interessante até. Vamos ver. Parece que cada vez mais eu tô detonando mais a casa, né, galera? Mas é isso aí, né? Ó, fica meio zoadinho ali, né? Ficou com uma cara meio estranha a parada e tal. Mas de boa. Aliás, teve uma coisa que eu não gostei, que foi o seguinte, galera. Aqui até que ficou legal, mas vamos tirar isso aqui. Aumentar é bom, mas ficou meio feio. Nossa, que zoadaço que ficou este telhado, velho. Deixa eu arrumar isso. Para. Para, velho. Ficou muito zoado. Aí, ó. Telhado simples é a melhor coisa que tem. Pega aqui, pinta. Beleza. Essa casa não é nenhum exemplo, né, de nada bonito, né? Mas enfim. Opa, não é isso que eu queria, não. Ai, caramba. Não quero ver galeria nenhuma. Ficou essa coisa bizarra aqui ainda, velho. Como que eu tiro esse piso? Eu não consigo... Acho que nem dá para tirar esse piso que eu fiz aqui, galera. Ah. Opa. Só quero a parte de cima. Remover teto. Beleza. É isso aí. Ah, o telhado está de boa, né? Finalmente o telhado está de boa. Acho que dá até para aumentar um pouquinho aqui. E o que mais? Não. É. Sei lá, galera. Me falem aí o que vocês acharam dessa coisa horrorosa que a gente fez. Aí, se ficou bom, se não ficou. Não. E vamos ver aqui onde que a gente pode colocar. Colocar um aqui. Uma janela atrás do guarda-roupa. Ótimo. Na verdade, aqui tem que ser mais para cima. Mais para cima. Mais para cima. Boa. É. Eu acho que finalmente conseguimos aí fazer alguma coisa que preste, né? Vou deixar assim que fica mais bonito. Beleza, galera. A princípio está de boa. O Mike fez a paradinha aqui, mas não comeu. Vai guardar, mano. Ele comeu sim, né? Olha quanta salsichona, mano. Minha, nossa. Mike precisa de social. Opa. Quem é você? Vai lá. Deixa o Dão chegou, velho. Ele ganha duzentinha por dia só. Nossa, esse cara parece comigo, velho. É isso aí, Mike. Manda ver aí. Quem é você? Julia Ruiz. Não dá para clicar nela. Beleza. Continuemos, então. Nossa, hoje a gente está bem atrapalhado, hein, galera? Beleza. Vamos dar um play aqui. Deixa eu ver se eu preciso de coisas para o trabalho. Ah, eu preciso correr na esteira. Beleza. Por isso que eu não fui promovido. E o Teixudão precisa do quê? Ele precisa atingir o nível 3 em ginástica também. Todo mundo precisa de ginástica, né, pessoal? Então, a única coisa que a gente pode fazer é acelerar aqui para o pessoal acordar. Bom, enquanto isso, o Mike já aumentou bastante o seu social. Beleza. Que reforma... Nossa, que cara bizarro, velho. Boa. É isso aí, Mike. Eu acho que você... Precisa parar agora de conversar com esses caras. Chega. Minha nossa. Minha nossa. Hum, já sei, galera. Hum, beleza. Vou fazer só o Mike usar aqui a parada. Chega de conversar, Mike. E vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa muito louca, tá? Vamos cozinhar. E eu vou fazer o quê? Hum... Um bolo de confeitos azuis, velho. É isso mesmo. Beleza. Faz o bolo aí, Mike. Boa. Agora o Nicholas vai acordar e o Mike vai, ó, planejar um evento social, galera. Vamos fazer uma festa. Festa em branco e preto, festa fantasia, festa em casa, banquete, casamento, festa de aniversário. Beleza. Vamos convidar todo mundo aqui, ó. Minha nossa. Um provedor. Esse é você mesmo. Mixólogo. Contratar para a função. Ah, não posso. Ah, tá bom, né? Sim, aniversariante. É o Nicholas. Deixa eu ver se consigo arrumar a parada aqui, velho. Tá, eu acho que tá tudo certo, né? Sei lá. Residência aqui mesmo. Puxa, velho. 600 pila, velho. Como assim? Ah, tá. Cadê o Nicholas? Nicholas, desce lá embaixo porque o aniversário é seu, mano. Acrescentar velas de aniversário. Galera, vamos fazer aqui uma bagunça louca, ó. Aniversário. Será que tem alguma coisa assim? Não? Puxa vida. Ah, festa. Será que tem alguma coisa? Hum... Balões anti-balão. Tá, balões eu não quero. Ah, esse aqui é legal. Ui, eu não posso, velho. Comprar isso daí. Isso aqui é de casamento, né? Tá, enfim. Vai ser uma festa mais simples, então. Ai, ai. Então tá bom. Vai lá, Nicholas. O pessoal tá chegando. Mike. Liga o som, mano. Eu preciso tomar bebidas, vai. Vai preparar bebida, velho. Você vai fazer o quê, ó? Tempestade escura, mano. Aê. Nicholas. Fazer um pedido. Vamos fazer o Nicholas fazer o pedido dele. O que será que ele vai pedir, mano? Minha, nossa, que bagunça. Tá aí, galera. Vocês tanto pediram, né? E, finalmente, o Nicholas cresceu. Aê, galera. Maravilha, hein? Uma aspiração. Insano. Escolhi uma aspiração. Vamos ver. Gênio da informática. Vamos ver o que que tem. Alma gêmea. Grande festeiro. Amigo do mundo. Fabulosamente rico. Minha, nossa. Eu vou colocar ele como gênio da informática, tá, galera? Eu acho que o resto tá de boa. Vamos colocar... Devorador de livros pra ele ser muito inteligente. Nossa, olha aí. Olha a roupa dele, velho. Só no estilo, hein? Tomar bebidas. Vai lá, Nicholas. Prepara aí. Prepara. A bebida, mano. Jogar instrumentos musicais por uma hora. Que louco, velho. Contar piadas. Peraí, vamos lá. Ah, se bem que... É, é o Nicholas que tem que fazer isso, né? Oh, mas... Que coisa, velho. Ô, Mike, vem aqui preparar a bebida, velho. Você tem que preparar um monte de bebida, Mike. Porque a galera tá insana. Ô, Nicholas. Vem pra cá, mano. Opa, consegui... Ah, é o pessoal, né? Não é exatamente eu que preciso fazer isso. Maravilha. Contar piadas. Cadê o Nicholas, velho? Conta uma piada, mano. Apresentação, o quê, mano? Mãe, que era pra você preparar uma bebida pro Nicholas, velho. Aí, vai lá, então, você, Nicholas. Vai, chega. Vai, mano. Sai daí, hein, mulher. É, eu preciso... Ah, filho. Olha. O que que tá escrito ali em vermelho? Sei lá. Vamos tentar contar uma piada aqui, ó. Piada autodepreciativa. É uma piada, né? Não deixa de ser. Aí, piada foi, galera. Fazer um adulto, fazer um brinde. Beber. Beleza. Será que eu bebi? Como que eu faço ele fazer um brinde, velho? Jogar com o Sim aniversariante. Vamos vir jogar aqui, então. Vai lá, Nicholas. Vai jogar, mano. Beleza. Olha a roupa do texudão. Que louca, velho. Boa. A gente está jogando. Ah, velho. Será que eu não vou conseguir? Cadê o Mike? Mike, prepara a bebida pra todos, velho. Tempestade escura. Vamos tentar. Aí, deu certo aqui o do Nicholas. Fazer um adulto, fazer um brinde. Mike. Tudo uma. Eu. Eu. Vamos ver. Ah, medalha de prata, galera. Acabou. Droga. Que droga, não? É, pessoal. Vazia, eu estava lá na esteira. Foi uma festa louca, galera. Olha a bagunça agora, né? Tudo sujo. Mas, enfim. Ah, beleza, galera. Eu vou colocar aqui agora no menu do jogo pra ele não mudar a idade automaticamente. Vamos lá. Não. Beleza. É isso aí. Apliquei, apliquei. E eu vou até, ó, remover velas. Eu não quero ficar velho, não. Aliás, quem é que está aqui ainda? Ah, aquela mulher que estava trabalhando, velho? Ah, você não... E eu estou limpando tudo a bagunça dessa festa. Enfim. Envelhecer sim, não. Remover velas, velho. Vou remover essas velas antes que alguém fique louco aí. Beleza? Aí. Guardar. É isso aí. Nem sei que isso já estava ruim o bagulho, mas enfim. Beleza, eu preciso usar o banheiro. Ah, vai junto lá, mano. Tá, nem aí. Nossa, eu expulsei o Nícolos, velho. Boa. Então, banho de banheiro agora. E eu estou muito concentrado, galera. Olha que louca essa estação, velho. Beleza, depois disso eu posso... Continuar ali a parada que começaram, né? E limpar. E bom, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? A gente já chegou aí a 25 minutos. O Mike está morrendo aqui. Esse episódio foi um tanto quanto difícil, né? De controlar o pessoal aí. Tentava fazer o desejo de todo mundo. Mas enfim, deu certo. E o Nícolas finalmente cresceu. Beleza? Então, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Grande abraço a todos e até a próxima. Fui!